Para pra pensar Porque eu já me toquei Eu te escolhi Você me escolheu Eu sei Tá escancarado Vai negar pro coração Que você tá Com sintomas de paixão É quando os olhos se caçam Em meio à multidão Quando a gente se esbarra Andando em qualquer direção Quando indiscretamente A gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo Vai ficando bobo E aí já era É hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica pro coração Uma missão Uma missão de avisar E o meu tá dando sinal E tá querendo te amar Para pra pensar Porque eu já me toquei Eu te escolhi Eu te escolhi Você me escolheu Eu sei Tá escancarado Vai negar pro coração Que você tá Com sintomas de paixão Que é quando os olhos se caçam Em meio à multidão Quando a gente se esbarra Quando a gente se esbarra Andando em qualquer direção Quando indiscretamente A gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo Vai ficando bobo E aí já era É hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica pro coração A missão de avisar E o meu tá dando sinal E tá querendo te amar E aí já era E aí já era É hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica pro coração Uma missão de avisar E o meu tá dando sinal E tá querendo te amar E aí O meu tá dando sinal E tá querendo te amar 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 Fala as quatro coisas que toda bandida gosta Carro, dinheiro, chum e beijota 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 Posso que beijota mesmo, pô Tá ligado? Fala, 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 fala As quatro coisas que toda bandida gosta Carro, dinheiro, chum e beijota Carro, dinheiro, chum e beijota Carro, dinheiro, chum e beijota Eu tenho que ser sincero O chum tem delicadeza A verdade é a seguinte Elas gostam da riqueza Mas o chum é gostoso É aí que ela anda Menos de uma semana Ela já fala sete anos Vou falar as quatro coisas que toda bandida gosta Carro, dinheiro, chum e beijota 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 Você que beijota mesmo, pô Tá ligado? Tá ligado? Amém.